Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, esse modelinho flordália de miçanguinha. Deixa eu conversar com vocês bem assim, pra vocês entenderem. Esse modelinho, eu vou gravar ele, olha que lindo, essa havaiana é a rosa porcelana, tá? Eu tenho ela pra venda. Se vocês quiserem adquirir, eu tenho essa havaiana pra venda. Tenho essa miçanguinha, que olha que linda, que chegou pra mim, tá? Vou ensinar vocês a fazer essa folhinha aqui, que ela é diferente, tá? E essa flordália, o nome, deixa eu aproximar um pouquinho mais, só pra vocês... Olha, olha que linda, tá? Flor dália que chama. Mas deixa, presta bem atenção no que eu vou falar com vocês. Eu vou gravar esse modelinho todinho lá no meu outro canal, Magnani Sena Brincos, tá? Essa flor não tem no meu canal ainda. O que que acontece? Pra o meu canal lá de brincos ter... Aumentar as horas, que eu estou precisando das horas, gente, porque os inscritos, eu já consegui, graças, muita gratidão a vocês. Os inscritos aumentaram bastante e eu gostaria muito de agradecer vocês. Então, o passo a passo dessa flordália, eu vou gravar no meu canal, Magnani Sena Brincos. Eu não gravei ainda, tá? Eu vou subir o vídeo pro YouTube lá na terça ou quarta-feira da semana que vem, tá? Se eu subir antes, eu falo com vocês. Mas esse vídeo, o Flor dália, eu vou publicar ele no meu outro canal, Magnani Sena Brincos, onde que eu estou fazendo o sorteio de todas essas cores de miçanguinha. Combinado? Vocês vão me dar uma força. Lá no meu outro canal, Magnani Sena Brincos, você vai deixar seu nome e a cidade. Nome e cidade pra participar do sorteio. Magnani, qual vai ser o vídeo que você vai escolher pra sortear os nomes? Eu ainda não decidi, tá? O sorteio não vai ser por agora, vai ser no início de dezembro. Por quê? Eu preciso atingir as horas pra mim poder fazer o sorteio pra vocês, tá? E o sorteio, vocês vão poder levar a maleta de miçanga. Quem não preferir a maleta de miçanga, tem as maletas de pérola. Vocês é que vão escolher. As cores das miçanguinhas, vocês podem escolher. Além da maleta, com 21 cores de 50 gramas cada pacotinho, eu vou mandar pra vocês a cola, a agulha, o nylon e a linha pra você fazer bijuteria, pulseira, brinco, anel e bordar havaianas ainda. E estou pensando na possibilidade também de mandar cinco pares de havaianas pra vocês. Então, vai ser um big sorteio, tá? Mas, gente, esse modelo flor dália de miçanguinha vai estar no meu outro canal, Magnani Sena Brincos. Tudo bem? Conto com vocês, tá? Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!